Entrevista coletiva com a meio campista Taba. Taba, primeiramente seja bem-vindo ao Esporte Clube Bahia, você que é uma das contratações para essa temporada de 2023. Fala primeiramente sobre como tem sido esses primeiros dias, primeiras semanas de Bahia, pré-temporada, adaptação à Bahia, ao CT Avarista de Macedo. Fala pra gente como tem sido pra você. Bom, primeiramente é um prazer enorme poder estar aqui vestindo essa camisa maior do Nordeste, que a gente já chega já com essa consciência. E pra mim é a primeira oportunidade de estar vindo pra cá, pra esse lado do Estado. É uma oportunidade que eu vi pra poder ajudar e somar pra esse grupo do Bahia aqui na primeira divisão. A gente sabe que o Bahia veio o ano passado conquistando aí essa vaga e a intenção é muito grande pra esse ano. Então a intenção é que eu consiga vir somar pro grupo. E como tu falou, é questão de adaptação. A gente que tá, eu sou gaúcha, é bastante tempo lá no sul do país, então a gente tem um pouco de dificuldade com a questão do calor. Mas, estamos indo. Tem esse tempinho aí que de vez em quando chove, mas é coisas que a gente dá um jeitinho. Nosso elenco sofreu algumas mudanças. A gente sabe da temporada passada, muitas atletas saíram, muitas também chegaram. A reformulação natural de mudança de divisão também. Você, com sua experiência, como é que você avalia essa mescla de novas atletas no nosso elenco feminino, de tanto as mais jovens que chegaram, que ficaram, as mais experientes que acabaram chegando. Como é que você avalia a formação desse elenco? Olha, acho que é muito importante que aconteça esse tipo de reformulação. Acho que independente de ser no Bahia ou qualquer tipo de grupo, é importante que a gente consiga mesclar um pouco do que possui já, né, da base, do clube, atletas que venham pra somar, porque é um campeonato muito forte, é um campeonato longo. Então, a gente precisa contar com um elenco que tenha condições de se desenvolver durante o campeonato. Então, eu acho que pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo, é um grupo muito forte, que já vinha com uma base forte, as meninas que chegaram, chegaram bem pra somar, com experiências de série a um, e isso vai fazer com que o Bahia conquisse seus objetivos. Salvo engano, você tá chegando pra o clube que tem, talvez, o segundo treinador mais longevo no futebol nacional, né, atrás apenas da comissão técnica do Corinthians, que tá, se não me engano, desde 2016 no comando. Você, como uma das experientes desse elenco, qual a importância de ter um treinador tanto tempo à frente de um projeto, como é o caso de Igor Morena, que já foi campeão baiano, já conquistou o acesso, tem toda essa história dentro do clube há anos já, qual a importância? Também fala um pouquinho sobre esses primeiros trabalhos com o técnico Igor Morena na pré-temporada. Bom, é difícil, a gente sabe que no futebol brasileiro existe um preconceito, né, referente a isso, a gente não consegue ver muito essa questão de treinadores durarem muito tempo nas equipes, mas isso é importante pra que cada vez mais que um treinador tenha a possibilidade de trabalhar e desenvolver uma equipe dentro de um modelo de jogo, isso dá muito mais vantagem. É, tipo, o fato do Igor estar aqui desde o início, além dele conhecer as meninas de uma maneira melhor, ele conhece exatamente como funciona a maneira do Bahia jogar, como que é a questão diretiva, tudo, então isso traz pra gente uma acessibilidade melhor, pra gente que tá chegando, pra quem não conhece a maneira de trabalhar, o fato de tu ter um treinador que já tá na casa, que já conhece como funciona aqui, isso traz pra gente um pouquinho mais de confiança e segurança pra desenvolver. Falando sobre a estreia, um jogo já complicado de cara, jogar contra o São Paulo, que é uma equipe que tem um investimento no futebol feminino já há alguns ciclos, fora de casa, o que esperar de uma partida tão complicada quanto essa? Bom, acho que falando em brasileiro, não existe adversário fácil, e claro que por ser o São Paulo, um time de camisa que tem a representatividade que tem no Brasil, vai ser um jogo duro, não tenho dúvida disso, a gente vem se preparando, independente do adversário que fosse pra estreia, a gente sabia que ia ser um confronto difícil, mas a estreia tem um peso, a gente sabe disso, a gente tenta ao máximo amenizar isso, mas é início de campeonato, início de temporada, a gente tem a sorte de ter o brasileiro no começo do ano, mas também essa desvantagem de ter pouco tempo pra se preparar, mas é o mesmo tempo que o adversário teve, então a gente espera que seja um bom jogo, a gente espera já poder, logo de início, colocar em prática aquilo que a gente vem trabalhando, e com certeza vai ser um jogo difícil, mas a gente vai em busca dos nossos três pontos. Pra finalizar, Taba, pra o torcedor do Bahia poder te conhecer um pouco mais, queria que você contasse um pouco da sua trajetória no futebol feminino, suas características de jogo, também a origem do apelido Taba, que você no futebol é conhecida como Taba, talvez se alguém falar o seu nome, mesmo o pessoal não conheça tanto, mas conta um pouquinho pra gente da sua história, por favor. Bom, meu nome é Elisandra, mas meu apelido é Taba de Tabajara, e é de muitos anos, eu acho que eu tinha aqui uns 10, 11 anos, quando esse apelido pegou no futebol, na época do futsal, e foi quando deu início lá o Caceta e Planeta, as organizações, e aí eu só lembro que eu não gostei quando me chamaram assim, e aí foi. Só que daí de Tabajara foi pra Taba, mas conhecida como Taba. E, bom, eu estou vindo do Red Bull Bragantino, há três temporadas eu estava lá, antes disso eu estava no Grêmio também, fiquei três temporadas, durante algum... eu comecei a minha carreira no Juventude, lá no Sul, em Caxias do Sul, mas durante algum tempo eu fiquei fora do futebol, foi onde eu... é onde a gente vive a realidade do futebol feminino no Brasil, né? Eu não... teve uma época que eu não poderia viver do futebol feminino como profissão, aí eu optei por fazer faculdade, trabalhar e viver o outro lado da realidade que a gente vive. Então, desde 2007 eu estou no futebol feminino como profissional, e agora aqui no Bahia, então... o que eu posso trazer pro Bahia, das minhas características, é... pode ter certeza que sou uma jogadora que entrega, vou o tempo todo tentar dar dinamismo pro jogo no meio campo, sou uma jogadora de muita raça, muita determinação, falo muito, tenho essa característica de falar e organizar, e é isso. Qual faculdade você cursou, só pra... chegou a trabalhar nessa área? Eu sou formada em administração e tenho bacharel em gestão de negócio.